Salve rapaziada, teus vlog na área com mais um videozão pesado pra vocês Mano, no video de hoje, fomos na lenda da criatura, mano Eu, o Will e um novo integrante da equipe Na verdade rapaziada, vamos estar avaliando ele pra ver se ele vai estar entrando na equipe, mano Isso daí, não é eu, não é a equipe, é vocês que vão votar Então deixe muito comentário, mano, se ele vai passar no nosso teste ou se ele não vai passar, rapaziada Esse vai ser o primeiro teste dele, vai ser eu e o Will que vai estar fazendo Conto com a força de vocês Mano, deixa muito like nesse video, mano, compartilha muito, mas muito, mas muito mesmo, rapaziada Quanto mais vocês compartilhar, mano, mais engajamento a gente vai ter A gente vai estar trazendo mais conteúdo pra vocês, demorou? É nóis, e bora pro video Bora, bora rapaziada Você vai ser a linha de frente, fechou que você tá com a pingarda Tá gravando aqui o teu canal também Vamos lá, se inscreve lá Ó, tá ouvindo barulho já? Eu cobrei a esquerda aqui, Will? Cobre a esquerda que eu olho a direita, fechou? Rapaziada, é o seguinte Vamos ver se ele vai passar no teste, mano Vocês, vocês vão... Oi Pode entrar que eu tô olhando a esquerda ali Entra lá com o Roslei Pra cá ou pra lá? Pra lá, olha a esquerda Olha aí então, vai Roslei Pode ir na frente Rapaziada, é limpo Tá? Limpo Aí, toma cuidado, tá? Pra não ser atacado Qualquer coisa você pode acertar Atirar Nem que descarregue o pente, tá ligado? Mas atira pra acertar É Rapaziada Tem muito tempo de treinamento Sim, sim Com o que a gente tá lidando também, né? A gente sabe que é uma criatura, mas... Oi, o... Tem muita aranha aqui, velho Cobra, né? Muita aranha, cobra Tá melhor a situação, Roslei Fica mais complicado, mais dificultoso Essa situação de bicho, aranha Entendeu? Além da perda Atira, atira Atira Jaga, começo, velho Nossa, cara Tá louco, mano Vamos, vamos Vamos pra dentro Corre, corre, corre pra casa Corre pra casa É duas É duas, é duas, Roslei É duas, é duas É duas É duas Ela tava em cima da árvore, mano Entra aqui, entra mais seguro, mano Entra pra casa, entra pra casa Entra pro covil dela Nossa, velho Nossa, que susto, mano Meu Deus do céu Tamaio do osso, velho Nossa, velho do céu O que que foi isso? Coloca a mão no meu coração Você é louco, mano Rapaz do céu Calma, mano Roslei Na primeira Você viu o fogo? É alguma coisa, mano Coloca a mão aqui Você é louco, velho Tá bem? Tá bem Foi um susto, né? Achei que ia dar um infarte Meu Deus do céu, velho Primeira vez você já tomar um susto desse Meu amigo Você é louco Rapaziada Rapaziada O que que foi isso, mano? O que que foi? É duas criaturas, Alguém É duas É duas É duas Porque ela correu de lá Não é correu de lá E ela já, olha aí, ó Meu Deus do céu Mãe, ela tá lá em cima Achei, a gente vai ter que subir A gente vai ter que subir, mano Você veio Meu Deus do céu, cara Agora eu não sei o que que eu falo pra você, mano Mas depois dessa daí Você já tá aprovado na equipe Já tá Passar por uma situação dessa, meu irmão Logo de cara Em cima da árvore ela tava Não tinha nem como ver Você não acertou com o tiro nela? Cara, eu Tentou acertar, né? Ativei 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 Ó, ó o mato mexendo ali Aqui, ó Ó o mato aqui, ó Nossa senhora, velho Tem dois tiros ali Será que deu merda? Eu não tô nem tendo a hora de que eu tô atirando, mano Ó o tanto de negócio aqui Olha Tem osso aqui no chão, ó Osso Rapaziada, ela tá ali Ela tá ali, ó Ali, ó Lá, eu vi ela lá, ó Lá, ó Correu Vem, vem, Rosilei Eu vi ela aqui, ó Eu vi ela aqui, Will Correu Correu Eu vi ela aqui, eu juro Calma, todo mundo Todo mundo Ó lá, é duas É duas É duas Não tem Não tem como Mano Ó lá, mano Tá rosnando lá dentro, mano Vamos apagar as luzes Vamos apagar as luzes Ó, vamos, pera aí Vamos ficar cada um num canto Ó, vamos ficar cada um num canto da casa Vamos fazer uma emboscada Cada um num canto da casa Ó Rapaziada, é o seguinte Cada um num canto da casa Nossa, velho Que bagulho louco, mano Que bagulho louco, mano Ela tá Ela fica em cima da árvore também Tô tudo arrepiado Mano, tem um bagulho chacoalhando aqui Rapaziada, não, pera aí, mano Ó Vamos fazer assim, ó Ó Ó Ó, calma Calma, Roslei Calma que você não tem muita experiência Sim Ó Eu vou, ó Eu vou ficar Atirar não tem dificuldade Não tem dificuldade Mano, o que que nós vai ter que fazer? Mano, vamos Vamos bolar o plano aqui, ó Vamos bolar o plano, velho O que você falou é o mais certo Mãe, ela, ela, ó Véia, ela anda muito rápido Até por cima da árvore Ela anda rápido, mano Ó Tá ouvindo? Ó Ó o passo Ó o passo Tá rodeando Tá aqui, mano Ela tá aqui, Will Será que tem outra aí? Ó O que que é isso? Tem outra aqui, mano Tem outra aqui Tem uma de cada lado, velho Tem outra aqui Ó Barulho lá Tá ouvindo? Ó Tem barulho aqui também? Pera aí, ó Ó, ó, ó Pera aí, vamos apagar as luzes Cadê? 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 Já tira Cadê? Ali apareceu, Will Ó Ali, tá lá Vamos fazer a emboscada Vamos fazer a emboscada A outra tá lá, mexendo lá, velho Onde que ela tá? Ela tá aqui em cima Ó Tá ouvindo? Olha ela ali Cadê? Cadê, Will? Nossa, ela apareceu com a cabeça ali, mano Como? Na onde, Will? Mano, essa criatura é gigante, velho Tem uns 5 metros de altura, mano Rapaziada Ó, tem outra aqui, eu acho Tá chacoalhando aqui A árvore aqui, ó Aqui, ó Tá chacoalhando aqui, mano, ó Cerca ela, cerca ela Cerca ela Vamos pra cima Mano, vamos fazer a emboscada, ó Will Você que tem experiência Vai por aí com o Rosilei Que eu vou por aqui, ó Mano do céu Deus, a gente vai ter que subir lá, mano Qualquer hora dessa? Nós vai ter que subir, cara Ó Tá ouvindo? Rapaziada do céu, mano Esse negócio não é brincadeira, velho Eu acho que já tá chegando No ponto final Que a criatura já não tá suportando mais A gente vir aqui, mano A gente vai precisar desfendar logo O que que tá acontecendo Mano Galera O bagulho é o seguinte, mano A criatura Ela deve tá por aqui Ô, Will Ô, Will Apaga a luz aí Que eu vou ficar desse canto daqui Apaga a luz aí Vamos fazer uma armadilha pra ela Vamos fazer um emboscado Vou ficar de canto Vai que ela aparece aqui, ó Aqui, ó Vamos focar aqui Pra ela atirar nela aqui, ó Fica você aí, ó Fica no meio Rosilei fica no canto Vamos apagar as luzes Vai que ela, vai que ela vem Vamos apagar as luzes Vamos apagar as luzes Vamos apagar as luzes Que ela vai aparecer, velho Rapaziada Vamos ficar no escuro Rapaziada, ó Ficou tudo escuro agora Puta merda, mano Que bagulho louco, mano Ó, toma muito cuidado, velho O que? Ó Não se desespera, Will Fica perto do Fica perto do Rosilei, Will Tá tudo escuro Tá um em cada canto Tá ficando perigoso, Will Vamos acender, Will Vamos acender, Will O que foi? Vai ser na onde? Atira Eu falei pra você, amor Não, não Na onde? É muito Deve ter 5 metros Na onde que ela apareceu? Lá, lá Apareceu naquele experimento ali Cara do céu, mano Puta merda, velho Puta merda Que bagulho louco Atira, atira Vai embora, vai embora Cadê ela? Cadê ela? Sumiu, sumiu Ela sumiu Correu pro mato, velho Cadê? Correu pro mato, mano Correu Correu E agora, mano? Aqui não tem saída Não tem nada Não tem saída pra ela Não tem saída pra ela, não Mano, toda vez, velho Ela tá rodeando a gente Não, mas o... Mano, o bom... Não, o Will Oi Tirar o chapéu, mano Nós não correu Nós não correu Correu Ó Ó, ó, ó Mas ela não tá mais aí Eu corri ali Ela... Ó, tá Não Tá, como que tá aí sim Mano E agora, velho? Vamos embora Vamos arregar Ou a gente vai atrás Até o final, meu Porque tá ficando perigoso Só mais três aqui Entendeu? Tá ficando perigoso Tinha que tá com a equipe inteira, mano Já tá tarde da noite Não sei que horas que é agora, mano Deve ser lá pelas onze e meia já Eu tô com duas balas só Duas balas? Eu acho que eu tô com duas também Deixa eu ver o pente aqui Vamos olhar Eu tô com duas balas só Três O pente tá carregado ainda Meu Deus Três balas, velho Três munição Será que ela não sobe por essas árvores aqui, não? Mano, que bagulho louco, velho Deve sobe Ó, ó Não, ela tá andando por tudo aqui Por tudo, mano E agora? Fica isso aí Fica isso aí Puta que pariu, mano Mano, mas é duas Não pode, Will É duas, não pode É duas, é duas É duas, é duas Certeza, certeza É duas, é duas Rapaziada Mano, isso aí Você viu? Ela no muro lá Não, ela pula de um lugar Bom, e o saque que eu tô achando, rapaziada É que essa criatura tem poder de... Sobrenatural Mano, não pode, velho Não pode, mano Que que é isso? Você tá louco, velho O bagulho some do nada, parece Olha os galhos que ela quebrou aqui, ó Tava no muro Mano Ela pulou, tá? E a lanterna começando a ficar fraca? A lanterna tá ficando fraca também, Wilson Mano, daqui a pouco eu acho que é melhor a gente ir embora Você viu o que ela fez ali na árvore? Olha ali Oi Olha aí A lanterna tá ficando fraca, velho Wilson Não, vambora Eu acho que é melhor ir embora A noite inteira, olha aqui o que aconteceu Tá piscando que tá vermelha, mano A minha lanterna também tá fraca, mano Ai, mano Mano, vamos voltar aqui com a equipe inteira Vamos voltar aqui com a equipe inteira Viu a camiseta ali? Ó Vamos voltar com a equipe inteira Olha essa aqui, ó a cabeça A cabeça de onde vem parar, ó Tá vendo? Como que tá aqui essa cabeça? Tava lá do outro lado, mano Olha isso Da outra vez que a gente vem Tava lá do outro lado Tava atrás da casa Oi, sabe o que que eu tô com medo? Hã? Eu tô com medo, mano Que raio? De novo, velho De novo Ela tá punhosa, mano Minha lanterna tá fraca Descarrega, descarrega Acabou, acabou, acabou Acabou minhas balas Vambora, vambora Acabou as balas Corre, corre, corre Vai na frente Cuidado, cuidado Rapaziada Vídeo de hoje foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Olha aí, olha aí, ó Acabou Acabou a munição, velho Descarreguei tudo Já era Acabou também, mano Rapaziada, vamos vazar, mano Vamos vazar Ó Lanterna ficou fraca A lanterna tá ficando fraca A gente deixou carregar a noite inteira Ó Ó Você ouviu o barulho dela vindo? Vamos vazar Bora Mano Osleio, você viu que não é brincadeira, né? A gente vai ter que vir aqui com a equipe Não, vamos voltar com todo mundo Eu cheguei a ver, cara Você chegou a ver ela É feia, né? Ela tem uns 5 metros de altura Mas é muito rápido Só que é muito rápido Ela parece Ó Rapaziada, é isso aí, mano Ela não quer mostrar alguma coisa? Ela tá protegendo alguma coisa ali dentro? Deve Sim A gente não sabe até hoje A gente vai ter que descobrir, Will Eu vou ter que ir até o final, Deus Mano Mas é isso aí, rapaziada Vamos embora Osleio Pela sua primeira vez Pela sua primeira vez E nós achamos que você foi bem, né, Will? Foi bem, mano Mas o coraçãozinho aqui tá mil Tá mil, né? Vamos ver Tem que tomar um chá depois E bora Mas tá bom, velho Will Ó o free lock Will, quero fazer um pedido pro pessoal, mano Do seu canal, velho Correr lá no meu canal, mano Tá ligado? E rapaziada? Quero bater 3 mil, mano Então vão lá em peso Em peso, em peso, mano Que nós vamos voltar aqui com a equipe inteira Inteira, mano No canal do Vodilê também Will E... E... E Matheus Eu agradeço a oportunidade De vocês terem me chamado aqui E dar essa oportunidade, né De entrar no grupo de vocês Que... Foi tenso, né? Foi tenso, mano Foi tenso Mas pessoal Se inscreva lá no meu canal Comenta lá Como que eu atuei nessa A primeira lenda Não, foi bom, mano Logo de cara a criatura já apareceu, velho Você deve ter alguma coisa que a criatura Porque ela não aparece assim tão fácil, não Não, mano Vai lá de noite A égua lá Porque, mano A égua fica inquieta, velho Vai pra um lado Vai pro outro Parece que tem alguma coisa ali Que tá perturbando ela, mano E animal sente, né? Animal sente, mano Então é isso aí Então vamos embora Vamos embora Vai ficar do pessoal comentar aí Sim, vai Beleza, rapaziada? Então vamos embora É nóis Fui Tchau, tchau Tchau Tchau